E aí, fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre o conceito de população. Então, população é o conjunto de seres vivos da mesma espécie, ou seja, o conjunto de indivíduos capazes de produzir descendentes férteis e que habitam uma mesma área geográfica. Diferentes populações convivem em uma mesma região como uma floresta, onde se observam populações de árvores, insetos, mamíferos, fungos e entre vários outros tipos de seres vivos. O conjunto dessas diferentes populações é denominado comunidade. O conjunto formado pela comunidade e o ambiente em que ela vive constitui um ecossistema. As diferentes populações de um ecossistema acabam se relacionando entre si e também, é claro, com o meio ambiente. Agora vamos conversar sobre o tamanho das populações. O número de indivíduos de uma população pode sofrer mudanças ao longo do tempo, ou seja, aumentar ou diminuir. A alteração no tamanho de uma população está muito relacionada à sobrevivência e à migração dos indivíduos que a compõem. Então, os indivíduos que compõem a população ecológica necessitam de fatores, ou seja, algumas condições adequadas para a sua sobrevivência. Esses fatores que controlam o tamanho das populações, entre eles estão alguns recursos, como por exemplo, o alimento, abrigo, espaço físico, local para a reprodução e também, é claro, as condições ambientais adequadas, ou seja, temperatura, umidade, enfim. Além dos fatores ambientais, como por exemplo, a disponibilidade de água e luz, as populações também são afetadas pelas relações ecológicas que mantêm entre seus indivíduos e com os indivíduos de outras populações. O nascimento e a morte são eventos do ciclo de vida de todos os indivíduos de qualquer população, como já sabemos. Muitos organismos deixam o local de nascimento em busca de outros lugares. Os animais podem sair, por exemplo, à procura de alimento e abrigo, as sementes nem sempre germinam perto da planta que lhes deu origem, pois, por exemplo, o vento, a água e também os animais podem levá-las para outros lugares um pouco mais distantes. Desse modo, o estudo do nascimento ou da morte dos organismos não seria suficiente para entender a variação do tamanho de uma população ao longo do tempo. Para estudar o tamanho das populações, é importante ter informações sobre a natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Você já ouviu falar nesses conceitos? Eu ouvi do macaco, da garça, do louva-a-deus, do seu pai, da senhora Chau, da lojinha, daqueles dois patos que passaram e... A tigresa me contou. Mas caso você não tenha ouvido, eu vou explicar para vocês. A natalidade, ela corresponde ao número de nascimentos em um determinado período. Já a mortalidade corresponde ao número de mortes também em um determinado período. Já a imigração é o número de indivíduos que saem da população, ou seja, indo ali de seu local de origem, para algum outro local. E a imigração corresponde ao número de indivíduos que chegam a uma população provenientes de populações de outras regiões. Por fim, quando o tamanho de uma população não se altera muito ao longo do tempo, pode-se dizer que essa população está estável. Exatamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos de imigração, migração, tamanho da população, como que é feito esse estudo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.